Aí, muito pipa junto e maluco, né? Agora ele vai voltar agora. Aí, falando, foram os dois, ó. Nossa, foi os dois, hein, ó. E os dois, ó. Olha lá. Um aqui. E o outro tá aí embaixo, ó. Vamos mudar um pouquinho de posição aqui, galera. Olha lá, o pretinho indo embora. Show, hein? Salve, rapaziada. Olha ele descendo lá. Olha ele descendo lá. Ah, desceu demais, ó. Desceu demais, não teve como pegar, não. Desceu naqueles dois ali, sei que ponto. Vai tomar relo nos dois? Aí, subiu do outro lado. Passou ninguém, ó. Passou ninguém, olha ele lá. Ah, mandou o preto. Olha o preto lá embaixo e foi. Olha se ele corta mais um. Olha ele descendo lá. Desceu, puxou pra dentro, hein. Olha o outro aqui, ó. Tomou, haha. Quase que não deu pra pegar. Eita, pessoal, ó. Olha o roxinho descendo aqui, fugindo. Aquele preto lá, ó. Tá descendo nele, ó. Tá tentando pegar ele. Olha lá, o vermelhinho também descendo. Vai que vai sair um relinho aqui pra gente ver. Olha o tanto de pipa junto, galera, ó. Olha o tanto de pipa junto, ó. O roxinho vindo aqui de lado, ó. Neurótico ele tá, hein. Neurótico, olha o preto subindo lá. Vai pegar. Tome carretilhada. Vamos de carretilhada. Ó, o pretinho voltou. Voltou. Vai pegar o roxo. Vai pegar o roxo. Vai pegar o roxo. Não, o roxinho tá fugindo. Caraca, velho. Que batalha tá isso aqui, mano. Olha lá. Nossa, mano. Ó, o vermelho de lado. Caraca, velho. Que adrenalina, tá? Olha isso. Todo mundo tentando pegar o roxo, o roxo tá fugindo. Ó, o vermelhinho. Bora, bora, bora pro relo, rapaziada. Ih, o vermelhinho foi, olha lá. O vermelhinho foi, ó. Plim pro vermelhinho. E o roxo tá aqui, ó. Ó, o roxo aqui, ó. Firme e forte. Ó, o preto vai descer nele. Será que vai pegar ele agora? Será que pega, rapaziada? Será? Desceu, hein. Ih, pegou na rabiola do preto. O preto deu rabiola em linha. Cortou o roxo, ó, o preto. É isso. Foi embora, roxinho. O pretinho neurótico cortou. Aí, ó. O cara cortou e aparou, ó. Relo. Foi relo, hein. Vamos ver esse pico aqui. O relo. Agora passa no portantinho, hein, galera. Olha lá, ó. Bem na calma. Tranquilo e calmo. Certo? O outro já tá aqui em cima aqui também. Roxinho. Tranquilo e calmo. Olha o pretinho vindo ali, ó. O pretinho já tá neurótico. Vindo de lado, ó. Ele vai atacar em alguém? Não vai nada. Tá só passando. Ó. Será que vai pegar? Não vai nada. Ele fugiu. Olha o outro lá tentando jogar ele. Bora porrelo. Bora porrelo. Bora porrelo. Saiu fora, ó. Esse aqui também tá neurótico. Tá cortando vários. Olha isso. Esse aqui, ó. Olha. Olha. Outro pipa legal que subiu aí, ó. Vai dar bom, hein. Pipa bonito aí, ó. Será que vai dar relo com ele? Será que não é bom conseguir pegar o relo dele? Acompanha, acompanha. Vem com o pai. Mais um bonitão aqui no alto, rapaziada. Olha isso. Legal, hein. Olha o outro deitando de lado aqui, ó. Está neurótico, ó. Estourou a vareta desse aqui. Olha a vareta, embregação. Quebrou a enbregação dele, né? É aí. Deixa eu... Olha ele lá. Desce. Vai ter vareta na hora que vai, hein. Olha lá, galera. Foi os dois lá, ó. Aí, pessoal. Foi embora. Foi embora. Estourou a linha. E os dois juntos. É. Cadê, cadê, cadê? Olha isso, galera. Olha lá ele, ó. Olha o França. Olha o França. O França foi lá. O França tá lá. Quem tá atacando é o azulzinho embaixo, ó. Bora, azulzinho. É, bora, azulzinho. Foi que foi. Olha lá. Bora por ela. Ele desceu louco no meio de todo mundo, ó. Nossa. Bora por ela, galera. Nossa. Foi pra cá, foi pra lá e não pegou ninguém. Parece que vai, hein. Parece que vai, hein. Olha o de cima também, ó. O azulzinho subindo tudo. Sobe azul. Sobe azul. Cadê eles? Cadê eles? Cadê o relo que não esquece, galera? Aí o azulzinho foi lá, fez mó bagunça e saiu fora, ó. Olha aqui, ó. Vai atacar de novo? Vai atacar de novo, ó. Vai atacar de novo, ó. Foi lá, hein. Foi lá, hein. Olha o vermelho descendo no azul, ó. Vai descer. É muito pipa junto, hein, galera. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. O vermelho. Olha o preto aqui, ó. Olha isso. A parada tá doida, rapaziada. Olha lá. Ah! Já foi! Ha-ha! Mandou um lá, ó. E a linha agora? Mandou um lá. Show! Tem muito pipa junto, né? Olha esse aqui, ó. Cortei, ó. Esse aqui também foi, ó. Show! Cortei! Cortou! Virei aqui, rapaziada. Cortei a parede. Ha-ha! Mandou bem, rapaziada, ó. Cortei a parede, ó. Cortei a parede. Tá na linha, ó. Aí vira ali você, Jorge! Tá na linha! Outro descendo neleiro. Nossa! Nossa! Que pancadão! Dois! Ai! Dois! Tá caraca, velho! Olha a brincadura vai aparecer no vídeo, hein. Meu? É o meu? É o meu? Laranjinha parou aí, ó. Uma parede linha pura! Olha isso! Da partida! Inverte, hein. Se ele mandou mensagem pro Luiz Reis, ele escolheu ou não? Não, não. Não, eu mandei ontem. Da hora, hein. É, eu tenho tempo. Vou guardar uma. Aí, pessoal. Poupa da aniversariante aí, ó. Do dia! Olha que show, mano. Olha que é velho! Tô descendo lá, ó. Olha ele descendo. Olha ele descendo. Olha ele descendo, olha ele descendo. E ele tirando então. E ele tirando então. E ele tirando então. Tomou, tomou. Olha lá, rapaziada. Olha aí. Cortou. Tem muito forte. Cortou, ó. Tá bom. Cortou de cima. Ele passou três a feira, ó. Quatro a feira, ó. Cortou de cima lá, ó. Da hora, hein. Cortou um e... Olha aqui a aniversaria, ó. Deu. Põe aí, ó. O SP no alto aí, ó. Salve, RIP 306, ó. Tá no alto. Provavelmente o SP é do Alain, né? Deve ser algum presente que ele ganhou aí, ó. Certo? O SP tem aí, ó. Certo? Da hora, hein, galera. Mais outro no alto aí, galera. Olha aí. Ficou bonito no alto, hein? Essa rabiola... A rabiola aqui é brancona, ó. Brancona. Muita rabiola que ele tá aí, hein. Deixa eu passar agora aqui em paz, hein, Gustavo. Da hora. O roxinho lá de cima, ó. Ó o roxo descendo lá do pessoal, ó. Ai, filha da curva. Fugiu, ó. Girou pro outro lado. Aqui, ó. Olha isso. Bora. Certo? Não, já foi, vai. Ha, ha, ha. Ah, foi não, vai. Bora porra. Tá aí, fujada agora, hein. Cuidado. Ah, mano! Cravou. O cara desceu ao contrário. Jogou pra mão dele, ó. E aí ele foi, ó. Olha o barulho ali, ó. Subiu, né? Jogou pra mão. O cara desceu ao contrário. Jogou pra mão dele, ó. E aí ele foi, ó. Olha o barulho ali, ó. Subiu, né? Jogou pra mão. Não, pera. Não, pera. Eu falei pra você esperar. Você gosta de estar em paz. Ó o outro descendo lá. Capidão. Ah, pum, mergulhou.